Um foragido da Justiça do Pará foi preso aqui em Manaus. Segundo a polícia, ele é acusado de homicídio e faz parte de uma facção criminosa que atua aqui no estado. Alexandro Serafino Gueira, de 43 anos, mais conhecido como Jacaré, foi preso em um condomínio na Torquato Tapajós, na zona norte de Manaus. A prisão foi feita por policiais do DENARC em conjunto com a Secretaria de Inteligência, depois de uma investigação que durou quase dois meses. O homem é foragido do estado do Pará e tem um mandado de prisão preventiva por homicídio, que foi expedido em 2015 pela comarca de Belém. Para a polícia, a prisão de Jacaré é considerada importante, já que ele é do alto escalão de uma facção criminosa que atua aqui na capital. É o membro do alto escalão que sai de circulação e com isso a gente continua no nosso trabalho de redução dos homicídios, então a gente atacando o alto comando, a gente consegue dificultar o repasse dessas ordens de matança na capital e atendendo ao projeto da Secretaria de Segurança, que é realmente a redução desses homicídios que vem acontecendo na capital. Alexandro foi indiciado por homicídio e encaminhado para o Centro de Detenção Provisória Masculino, onde ficará à disposição da Justiça. Um homem de 56 anos foi preso em flagrante suspeito de abusar sexualmente de uma criança de apenas 9. Ele era vizinho da vítima. Quem traz os detalhes sobre esse caso para a gente é o repórter Vitor Gouveia. É isso mesmo, mais um caso de estupro de vulnerável aqui na cidade. O homem de 56 anos foi autuado em flagrante após estuprar uma criança de 9 anos. O caso ocorreu na tarde desta segunda-feira, por volta das duas e meia da tarde, na rua Caimirim, no bairro Tarumã, zona oeste da capital. Segundo informações da polícia, o homem foi detido por populares e espancado até a chegada da viatura da 19ª Companhia Interativa de Polícia. De acordo com o boletim de ocorrência, o homem havia tampado a boca da vítima, em seguida, consumado o abuso sexual. O infrator foi conduzido aqui para a delegacia especializada em proteção à criança e ao adolescente, onde foram realizados os procedimentos cabíveis. Em seguida, ele foi levado para a audiência de custódia no fórum Enoque Reis. Volto com você aí no estúdio. Obrigada, Vitor. Agora a gente fala de saúde, porque a vacinação contra o HPV, que previne diversos tipos de câncer, foi intensificada aqui no Estado. As doses estão disponíveis para meninas de 9 a 14 anos e também meninos de 11 a 14. Emily tem 14 anos, já recebeu duas doses da vacina contra o HPV e sabe a importância da prevenção. Ela é muito importante para nós, para a nossa saúde e tudo mais. A vacina é aplicada gratuitamente em meninas de 9 a 14 anos de idade e meninos de 11 a 14. São duas doses para cada pessoa. Elas previnem contra o aparecimento de cânceres, como o de colo uterino, pênis e orofaringe. Preciso fazer essa vacina nessa faixa etária antes que a menina ou que o menino tenha uma vida sexual ativa que eu tenho muito mais chance da vacina fazer o seu objetivo, que é a proteção contra o HPV. Aqui no Estado, a vacina está disponível o ano todo e nesse período foi intensificada por conta da campanha nacional. Só este ano de janeiro a julho, quase 50 mil crianças amazonenses foram vacinadas, segundo a Secretaria Municipal de Saúde. A meta com a vacinação no Amazonas é combater o alto índice de câncer de colo uterino. Segundo o Instituto Nacional do Câncer, o Estado deve registrar 840 novos casos dessa doença ainda este ano. Uma média de 41 diagnósticos a cada 100 mil mulheres. Então é importante que os pais entendam, né, dos adolescentes, que eles precisam levar, as crianças, os adolescentes e os adultos, levar o seu cartão vacinal para ser avaliado, porque além dessa vacina da HPV, tem outras vacinas. Em Manaus, todos os postos de saúde têm doses da vacina contra o HPV disponíveis. Olha, os jovens são os que mais devem aqui no Amazonas, mas o número de inadimplentes entre os idosos se aumentado. Foi o que constatou um levantamento da Câmara de Dirigentes de Logistas de Manaus. Boleto atrasado, fatura do cartão de crédito vencida e quando menos se espera, o nome já está negativado. Foi o que aconteceu com a Vanessa. Uma amiga comprou joias no nome dela e a industriária agora amarga os prejuízos. Eu vim procurar informações para regularizar meu nome, que eu fiz uma compra para uma pessoa e ela não pagou. E eu vim atrás porque está me prejudicando. O Hamilton já é aposentado e diz que foi pego de surpresa. Ele tem o nome registrado no Serviço de Proteção ao Crédito, o famoso SPC, por uma compra feita em São Paulo. Compraram no meu cartão lá em São Paulo, né? Aí meu filho descobriu que eu estava pagando uma fatura sem ter comprado. Aí ele mandou por e-mail. Apesar das dificuldades, o número de inadimplentes no estado do Amazonas vem diminuindo. Em 2017, 365 mil pessoas estavam com o nome sujo. Já em 2018, esse número teve uma queda de 7%. Agora, são 345 mil pessoas que têm alguma restrição no mercado. Segundo dados da Câmara de Dirigentes Logistas de Manaus, 55% dos inadimplentes são mulheres, enquanto os homens correspondem a 45% desse público. A faixa etária que mais deve na praça é de jovens com idades entre 18 e 25 anos. Mas os devedores com idades entre 60 e 70 anos vem crescendo e preocupam. A gente acredita que a inadimplência vem diminuindo exatamente porque as pessoas conseguiram manter o seu emprego, conseguiram melhorar um pouco a renda em relação às alterações salariais que tiveram. Eu acredito que na nova lei deu mais empregabilidade. Esse administrador diz que o segredo para se livrar da inadimplência é a organização. O ideal é controle na questão orçamentária, quanto que eu ganho versus quanto que eu gasto. A questão do cartão de crédito, né? E se você já está inadimplente, é tentar renegociar suas dívidas. No próximo bloco, polícia desocupa a área invadida no corredor ecológico do Mindu. E ainda, ao vivo, os preparativos para o debate entre os candidatos a governo do Amazonas de logo mais. É daqui a pouco.